Olá, boa tarde a você que está conosco pelo site Notícias Agrícolas, aguardando as informações do mercado. Chicago hoje trabalhou dos dois lados aí da tabela, mas acabou encerrando com leves altas, praticamente no zero a zero, dois pontinhos aí positivos para os principais vencimentos. O mercado está de olho no que anda acontecendo com a safra americana e principalmente nas condições logísticas das exportações americanas nesse momento e também de olho no que a demanda vai exigir aí da produção americana nesse ano. E diante de perspectivas de mudanças de patamares aí de produtividade, principalmente do próximo relatório do USDA, aparentemente aí o mercado está pagando para ver. Mas qual será a tendência, o que a gente pode esperar, quais os cenários possíveis aí para a precificação da soja? Perguntas para quem entende, vamos lá para Curitiba, onde está o meu amigo Ginaldo de Souza, diretor-diretor-geral do Grupo Laboro. Seja bem-vindo, Ginaldo, obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. E eu já começo te perguntando desse comportamento em Chicago, né? Trabalhou dos dois lados da tabela hoje, ficou ali mais perto do zero a zero, enfim. O que o mercado está esperando, hein, Ginaldo? Muito bem, Alex. Boa tarde a todos vocês, amigos dos distos agrícolas. É um prazer estar de volta aqui com vocês. Alex, nós tivemos aí um feriado, lembro dele, né? Na segunda-feira, ontem o mercado levou um tombo. Depois de fazer 13 centavos de alta, fechou com 15 centavos de baixa. Eu me recordo que em muitas oportunidades a gente dizia que o 7 de setembro é sempre bom para ver a alta definitiva do mercado, né? Não estou querendo dizer que a alta de ontem, 13,05 no novembro, foi a alta do ano e acabou. E o mercado é só para baixo? Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que ontem o mercado fez uma alta boa, 13,05, e fechou com 15 de alta, 15 de baixa. O que é que está havendo? E o que é que aconteceu hoje? Hoje o mercado trabalhou dos dois lados, chegou a ir fazer 8, 9, quase 10 centavos de alta. E fechou aí, basicamente, 2 centavos de alta, 0 a 0, depois de trabalhar também com 4, 5 centavos de baixa. O que é que está acontecendo? Em primeiro lugar, nós temos os resquícios da tempestade Ida, do furacão Ida, que depois virou tempestade. Ele deixou muitos problemas no Golfo e os problemas do Golfo não foram resolvidos. Os terminais de embarque, os terminais marítimos, vamos chamar assim, porque lá é o Rio Mississipi. Esses terminais que são na beira do rio, eu conheço vários, já estive lá em Neolins, sei lá, 30, 40 vezes. E esses terminais, na beira do rio, eles ficaram inundados e, embora já tenham recuperado a parte operacional dos terminais, mas não recuperaram a parte elétrica. Muitas zonas ligadas ao terreno Ida ficaram debaixo d'água. Então, o que é que acontece? O clima está perfeito, o clima está muito bom, acelerando a maturação da soja, acelerando mais o milho. A colheita de milho nos estados do Delta está correndo de venta em polpa, também está se colhendo soja. Aqueles estados ali do Alabama, toda aquela parte que quando você sobe do Mississipi e vai para o Kentucky, o Tennessee, tudo aquilo lá já está colhendo. E vocês lembram que a soja foi plantada e o milho também antecipado nesse ano, quase 10 dias. Então, essa colheita que está acontecendo, nem sempre está descendo para o porto, porque o porto tem produto, mas não está embarcando. Consequentemente, há um represamento de produtos nas origens. E, consequentemente, muita gente não consegue botar o produto, fazer o produto fluir e se dirigir ao porto, já que no Pacífico Norte, daquela região fica muito caro para levar lá para cima, então acaba represando e tem que vender Chicago. Então, o que está atrapalhando Chicago nesse exato momento é a demanda. A China tem sido muito fraca, ela comprou hoje 106 mil toneladas, mas ela tem sido muito lenta. Ela está aproveitando cada vez que o mercado cai, ela inclusive aproveita para tentar dizer que no estado do mercado derruba com isso o preço. Aí o preço cai, ela compra um tico-tico, mas essa é a realidade. Então, você tem os estoques represando, nas origens, os green elevators, e, evidentemente, a espera de que o porto, os terminais do Golfo, voltem a funcionar plenamente. O que não está acontecendo. O Rio Mississippi, diga-se de passagem, foi aberto, está permitindo já alguma navegação, mas os terminais ainda estão inoperantes, operando muito devagar. Então, isso, tanto é que nós vimos ontem, pelas vendas semanais, vieram as piores, as inspeções semanais, vieram as piores inspeções dos últimos anos. Ou seja, os embarques são muito lentos, e isso, naturalmente, foram embarques efetuados lá pelo PNW, não foi pelos terminais do Golfo. Então, isso é o que está atrapalhando os preços em Chicago. O que vai acontecer, nós temos agora um supply de demanda em sexta-feira, e eu abro espaço aí para você fazer nova pergunta, já que eu entendo que a sua primeira pergunta, originalmente, está respondida. Muito bem, eu já aproveito o seu gancho sobre esse relatório aí da sexta-feira, para saber até que ponto uma revisão da produtividade pode ajudar o mercado a sair desse marasmo aí, Genal. Muito bem, eu acho que, nas minhas contas, como economista, vamos dizer, nós gostamos de números, gostamos de estatísticas, matemática, e se você olhar, ontem, no Crop Progress, saiu a soja melhorando um ponto percentual, de 56 passando para 57, mas o ano passado, nessa mesma época, era 65, boas e excelentes. Se o ano passado, boas e excelentes produziram 50,2, este ano com 57, como é que vai produzir 50,4, como o USDA colocou no último relatório, na verdade, ele colocou 50 no último relatório. Então, se você tem 57 contra 65, como é que o mercado está esperando 50,4, se o ano passado foi 50,8? É uma incoerência. Então, eu vejo, Alex, que o USDA deveria corrigir a soja, reduzindo a soja, vamos dizer, do seu último relatório, de 50 para tipo 49,2, 49,3, isso daria uma redução de 0,7, daria mais ou menos, pela área de 84,5, daria mais ou menos 60 milhões de buchos, aí você vai dizer, opa, mas 60 milhões de buchos de um estoque que já era previsto de 1,55, vai baixar para 95? Não, eu não baixo que vai baixar para 95, porque o USDA vai fazer ajustes também, na minha opinião, nas explotações. As explotações previstas, que já eram 2,225, ele baixou para 2,205, ele vai reduzir de novo, porque a demanda está fraca, e com isso daí o estoque vai ficar acima, nessa faixa de 120, 125, o que seria ótimo para dar um embalo e puxar o mercado na sexta-feira. Isso que eu vejo. A mesma coisa no milho. O milho você tem, ou teve o ano passado, 172 buchos de produtividade, com 61% de boas excelentes. Como é que você vai ter 175,8, esse ano, como está se prevendo, com 59%. 59 para 61 não dá muita diferença, mas pular de 172 para 175,8, eu não creio, a não ser que tudo aquilo que aprendemos em correções, em matemática, em estatística, esteja tudo errado, porque o próprio DNDH do milho mudou, ou da soja mudou. Então, eu acho que nós vamos ter uma correção, e o mercado deveria subir, evidentemente, na minha opinião, na próxima sexta-feira. Essa é a minha expectativa. Também espero que o Golfo, o pessoal dos terminais, arrume os terminais, e o mercado ganhe embalo, e aí sim, o mercado poderia puxar e voltar acima dos 13 para o contrato de novembro e os contratos futuros. É isso que eu vejo, Alex. Muito bem. E é interessante essa dinâmica que você citou aí para o relatório, porque você, apesar de reduzir, aliás, de reduzir a oferta, você acaba organizando aí os estoques, reduzindo a demanda também, né? Reduzindo a demanda. Então, o estoque, se você só reduzisse a produtividade e deixasse o resto igual, o estoque viria para 95, 90, que seria um impulso muito grande, o mercado ganharia preço com isso. Mas o USA, devido à demanda, devido às questões com a China, vai reduzir também as explotações. E as exportações podem reduzir aí 25, 30 bilhões de buchos, ou seja, o USA vai manter os estoques na faixa dos 120, 125. É isso que eu estimo. Dentro da matemática que eu aprendi a fazer, é isso que eu estou colocando, Alex. Muito bem. Jinaldo, então, diante desse quadro e das perspectivas fundamentais, principalmente que a gente tem daqui para frente. Qual que é a sua avaliação de precificação da soja? Qual que é o nível aí que a soja deve trabalhar, então, nos próximos dias? Bom, veja bem, vamos falar de duas coisas distintas. Safra velha, old crop e new crop, safra nova. A safra velha não tem para onde ir, não tem para onde correr. Hoje saiu o prêmio para setembro a 240, over. É, na minha opinião, um prêmio excelente. Não sei quem é que pagou esse prêmio, se foi papel, se foi um washout, simplesmente para recomprar uma posição, porque pagar 240, quando o prêmio está 60 no Golfo, é um absurdo. A China não vai comprar aqui na América do Sul até janeiro. Ela vai conseguir querer comprar naturalmente no final de janeiro, e a partir de fevereiro, quando os prêmios estão aí bem mais baixos do que nos Estados Unidos. Então, essa perspectiva de safra, nós vamos também ter algo muito ligado ao clima. Vamos falar de clima, porque nós temos um serviço de consultoria dos Estados Unidos que vem nos alertando. E nós estamos acompanhando isso com muito carinho. É a questão do Laninha. O final de setembro e o começo de outubro, os dois meses serão determinantes para a instalação. Nesse exato momento, as águas equatoriais do Pacífico, equatorial, elas estão se mantendo. A semana passada, ela deu uma balançada, chegou a estar abaixo do nível do zero a zero, mas já voltou, está trabalhando com zero a zero. Ou seja, só a partir do final de setembro, começo de outubro, nós vamos ter uma confiança maior em dizer se o Laninha voltou ou não. e também vamos poder dimensionar, quantificar se é um Laninha leve, se é um Laninha, vamos dizer, moderado, ou se é um Laninha forte. Porque dependendo da classificação do Laninha, nós vimos que esse ano, nós tivemos um Laninha, e foi um Laninha considerado, até certo ponto, leve, leve para moderado. e o estrago que ele causou no Brasil, quando se perdeu milho, até no Mato Grosso, Goiás, em função da falta de chuva que aconteceu nas áreas do sul, também do Paraguai, do Uruguai e da Argentina. Então, o Laninha que vai determinar o preço para o ano que vem. Se nós tivermos, Alex, um clima normal, nós vamos ter uma safra cheia. E uma safra cheia não é uma safra de 140 milhões. Nós vamos ter uma safra muito cheia e muito próxima dos 150. Vamos dizer, 148, por aí, se tudo põe bem, em termos de clima. Agora, o Laninha é que vai, se nós vamos ter isso efetivamente, ou não. Em outubro, nós podemos dizer, olha, o Laninha está instalado, é mais forte, é mais fraco, é suave, e aí sim, os preços, em Chicago, vão ser naturalmente direcionados. Muito bem. O Ginaldo, mas aí você falou aí de diferenças entre safra nova e safra velha, citou aí a perspectiva do prêmio para a safra velha, mas e para a safra nova, Ginaldo? Safra nova, 30 a 40 de prêmio, não mais do que isso. hoje, para você ter uma ideia, eu tenho aqui atualizado os prêmios, nesse exato momento, eu posso te dizer aqui, o seguinte, os prêmios não ficaram muito diferentes, olha só, saiu setembro a 240 over, tá? Quando você pula para outubro, está nessa faixa também, 240, 225, mas não tem vendedor, porque a oferta está da mão para a boca, o produtor não está vendendo. Agora, quando você vai para a New Crop, safra nova, você tem em fevereiro, 45 com 58, é mais baixo do que no Golfo, você tem em março, 30, 22 com 30, ou seja, na faixa de 25, daí, lá no Golfo está 60, você tem em abril, 19 com 11, 11 com 19, ou seja, 15, um prêmio de 15, contra 60 lá no Golfo, então, abril, maio, na faixa de 20, maio, na faixa de 25, junho, julho, na faixa de 50, é 40 com 60, estou botando 50, então, os prêmios, para o ano que vem, não vão ajudar, se você pegar, hoje, 13, que seria, vamos dizer, o preço que eu calculo, que Chicago vai trabalhar esses dias, acima de 13, e botar 240, nós estamos falando de 15,40, soja a 15,40, meu amigo, isso representa soja bruta, a 565 dólares toneladas, agora, se você pegar, 13, futuro, com mais 30, meu amigo, você está falando, de soja, a 485, ou seja, 80 dólares, mais barato, do que a soja, desse ano, então, com um agravante, se a safra, for cheia, aqui na América do Sul, ela não será cheia, só no Brasil, será cheia, na Argentina, no Paraguai, e aí, nós podemos ter, vamos botar, 145, próximo a 150, aí, aqui no Brasil, bota mais 50 na Argentina, vamos para 200, mais 10, 12 no Paraguai, 210, esses 210 milhões de toneladas, vão ajudar, a pressionar, os preços, este carro, é isso que eu vejo, com a safra cheia, o que poderia acontecer, agora, ah, mas tem o Laninha, o Laninha veio, realmente está dificultando, a safra da América do Sul, não vai ser cheia, a safra nos Estados Unidos, da metade, vamos chamar assim, da metade do Corn Belt, para baixo, está sujeito, o Laninha, e pode ter, pedras também, a Argentina tem pedra, o Paraguai tem pedra, aí sim, aí você vai ver, soja de novo, acima dos 14, seria outra, o outro lado, o outro lado, da moeda, é isso que eu vejo, Alex. muito bem, mas se tivesse que dar uma orientação, agora então, Ginaldo, vende ou espera, hein? Porque assim, o cenário, depende muito do que vai acontecer, com a safra brasileira, né? Eu começaria a trabalhar, com a cabeça no lugar, a safra velha, ele pode esperar, porque o prêmio vai cumprir, eventualmente, qualquer queda em Chicago, se o prêmio cair mais 20, 30, 40, 50 centavos, até o final do ano, é um exemplo, o prêmio vai cumprir, agora, o ano que vem, se o prêmio cair 50 centavos, o prêmio não vai cumprir, não vai cumprir os 50 centavos, o prêmio pode ir no máximo a 40, 40 e pouco, e aí, o que eu faria? Eu começaria a pensar em vender, um pouco de soja, soja safra nova, evidentemente, escolheria talvez, a safra precoce, para começar vendendo alguma coisa, essa é a minha recomendação, agora, venderia também, o pouco, para garantir, os custos iniciais, da sua produção, não mais do que isso, não mais do que isso. Meu caro, muito bom, vamos aguardar o início do plantio, está todo mundo, com grandes expectativas, com boas expectativas, para a safra, aqui no Brasil, esse ano, como você sabe. É verdade, Alex, nós estamos aí, nós estamos aqui, o dólar hoje, o dólar hoje fez novas altas, 5,31 aí, batendo aí, questões políticas, nós estamos vivendo dias, que é complicado, e isso também tem dado um suporte aos preços, com a ajuda do dólar, evidentemente, que a Chicago não ajudou em nada, pelo contrário, em determinado momento, ele só estava trabalhando, teve com 8, 10 de alta, e estava com 4, 5 de baixa. É verdade. Então, o soja trabalhou. Mas saiu, está saindo, está saindo soja, a turma tem aproveitado para sair, um vende mil, outro vende duas mil, outro vende três mil, outro vende quinhentos, está saindo, nós hoje fizemos um bom volume de soja. Boa, Ginaldo. Muito obrigado, por trazer um pouquinho aí, da sua perspectiva para a gente, para os nossos internautas, e volte sempre, meu amigo. Meu caro amigo, amigos, fiquem com Deus, torcer que esse documento que os caminhoneiros vão entregar para o presidente aí, seja uma coisa coerente, que o presidente possa atender, porque nós não estamos prontos para termos uma greve aí de 8, 10 dias dos caminhões, porque aí sim, com falta de produtos aí que nós temos, a devida balfeta, a devida produção, complicaria ainda mais, e isso nós não precisamos. isso gera inflação, gera uma série de dificuldades, e nós estamos precisando de paz e de harmonia, e não de discórdia. É isso aí, concordo plenamente, Ginaldo. Um grande abraço a todos. Até mais. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau, tchau. Tá aí, Ginaldo de Souza, da Laboro, aqui com a gente, Grupo Laboro, trazendo sempre perspectivas boas, importantes e interessantes aí, para te ajudar na sua tomada de decisão. E hoje teve movimentação em Chicago, depois da queda de ontem, a gente teve um dia encerrando da seguinte forma, vamos ver. Para setembro, 12 dólares e 70 centos por bushel, dois pontinhos de alta. Novembro, 12 dólares e 79 centos por bushel, dois e meio de alta. Janeiro, 12 dólares e 88 centos por bushel, dois de alta. E o março, 12 dólares e 95 centos por bushel, 0,75 de alta. Apesar das altas, o patamar dos 13 dólares não foi recuperado. Vamos ver os números da soja, aliás, desculpa, do milho. Milho trabalhando de forma mista. Primeiro vencimento, 4,98, alta de 2,5. O dezembro, 5 dólares e 10 centos por bushel, dezembro que costuma ser a referência aí, para os negócios do produtor americano, perdeu meio pontinho. O março, 5 dólares e 19, queda de 0,75. O maio, 5,26, queda também de 0,75. E para finalizar, vamos ao trigo. Trigo também no vermelho, setembro, 6,98, perdeu 10 pontos e meio. Dezembro, 7,09, 7 dólares e 9 centos por bushel, uma queda de 10 pontos mais 25. O março, 7 dólares e 20 centos por bushel, queda de 9 pontos mais 75. E o maio, 7 dólares e 26 centos por bushel, queda de 9 pontos mais 75 também. São esses os números de hoje, do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba Norte Agri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.